Boas! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de updates, de reflexão, como eu estou a refletir é por causa do calor, está imenso calor aqui nesta região de Portugal, está horrível, está tipo quase 45 graus à sombra, está mesmo muito mal então aqui dentro deste mini compartimento ainda pior, deve estar para aí uns 60 graus. Aquilo que eu venho dizer, se calhar já atualizou, mudei outra vez o nome para MAF, porque eu não me estava a identificar com o nome do meu canal se chamar-se mesmo Pause Indie. Pause Indie sempre foi aquela rúbrica dos indies, apesar de ser 90% o conteúdo acerca de indies, mas eu não me estava a identificar com isso. E vocês devem também ter reparado que o canal ficou assim, está parado, estou a postar de vez em quando porque estou a tirar, tirei esse tempo para refletir porque andava desmotivado, não me apetecia, não queria gravar, não sei o que é que se passava comigo, mas para estar a fazer algo obrigado também eu acho que não é assim que funcionam as coisas. Aliás eu tive uma conversa com a Ana e a Ana diz que basicamente eu já andava a fazer as coisas por obrigação, por pôr os vídeos, pôr os jogos por obrigação e a fazer obrigação em algo que eu não consigo tirar partido nenhum, mais propriamente monetário. A gente não vive do ar, nem nada do género. O meu objetivo sempre foi e continua que é mostrar os jogos indie a vocês que aí estão em casa e também eu conhecer mais deste mundo que está bastante escondido, como vocês sabem. O que eu quero agora com estes novos updates, o canal, vocês sabem que o canal está em constante mudança e o que eu quero fazer agora com estes novos updates é começar a fazer as coisas mesmo como no princípio realmente por gosto. Eu punho aí vários jogos e indies só mesmo para mostrar e eu nem sequer estava a ter aquele gosto de estar a jogá-lo nem nada disso, era mesmo por obrigação. Eu tenho aquela cena de fazer vídeos por obrigação e acho que isso não não resulta não resulta faz nós não querer não nos apetecer gravar isto obtece-me por exemplo, obtece-me jogar Warface. Se eu pusesse Warface num jogo que supostamente é de indies e eu passasse a estar toda a jogar Warface já havia se calhar pessoas que começavam é mas isto não é afinal não é um canal de indies e não sei o quê. Eu acho que agora eu quero ir com a maré. Vocês têm a página aí no link em baixo do meu Patreon fiz lá uma sondagem do próximo jogo que vocês querem ver ou que gostariam de ver eu a fazer série novamente como eu fiz do Beyond Good and Evil e um bocadinho do Prince of Persia mas o Prince of Persia ficou chato e eu não gostei, caguei naquilo e agora trago, trouxe o Beyond Good and Evil e agora vocês têm lá uma carrada de opções desde o Olfenstein a Bioshock uma carrada de opções vocês vão lá escolher aquela que ganhar eu faço uma série com ela. Esquecem-me de um jogo mas lembrei-me agora eu já o vou pôr lá que é a Indy é um dos melhores jogos que eu já joguei a nível de sobrevivência que eu já estou farto de falar dele e vocês se têm acompanhado isto... bem o canal está a crescer estamos já com 790 mas isto é um número que não está nada estabilizado eu faço o refresh está a 691 faço o refresh passo para o 789 eu não sei se há pessoas que gostam de pôr a subscrição e logo a seguir tiram não sei se há pessoas que têm esse hobby no YouTube parece-me um hobby para tirar o stress mas pronto o canal está a crescer muito obrigado e quem sabe na Lisboa Games Week já teremos já teremos um bom número de saudades deste exército de amigos e desta nossa família basicamente quero agradecer como sempre o vosso apoio vocês estão sempre do meu lado quando eu tomo estas decisões quando eu tomo estas mudanças eu tento sempre mudar eu estava bastante entusiasmado com a cena da Indy mas lá está eu meto tanto nos vídeos dou tanto que eu tenho tantos jogos para mostrar e se eu fizesse edições se eu fizesse aquilo da Indy eu estou a tentar sempre inovar vocês sabem disso se eu fizesse aquilo da Indy eu punha tanto num jogo que iria ter para aí 10 visualizações não quero dizer que me estou a esforçar muito para nada, não, não é nada disso estou a dizer que se calhar devia pensar mais nisso se o YouTube me desse algo em troca temos o caso do Henrique Fazer, do Henrique, do Henrique Fazer, temos o caso do Edu do Brasil eles jogam, não fazem qualquer edição, estão ali na Deuses, jogam o jogo, divertem-se e os canais deles crescem e tudo e eu estou aqui a soar, a fazer edições, a renderizar aqui bastante tempo jogos que às vezes têm zero, zero views já tive vídeos que ninguém viu ninguém viu absolutamente nada mas isso tem a ver com a procura dos jogos e com uma forma como o YouTube vos dá a conhecer com um vídeo novo meu está no ar, estão a perceber aquilo que eu quero dizer é tudo um esquema do YouTube e pronto, é só para vos atualizar que o canal sofreu novamente mudanças o canal continua com os jogos independentes, vai continuar sempre com os jogos independentes aliás, vocês têm o outro canal que eu tenho, Miguel Ferreira quando eu tiver a oportunidade vou começar a fazer lá lá vlogs, só então aqui não sei depois depende do que eu quero fazer com outro canal não sei se vou dedicar à música não sei bem o que é que eu vou fazer com ele mas basicamente eu quero quero mudanças quero algo que eu me identifique e ver o nome do meu canal como pausa indie não é algo que me identifico o canal começou com MAF e vai acabar com MAF e vocês sabem que eu sou MAF e a rubrica dos jogos indie são sempre pausa indie não há... isso não se tira continua na mesma mas o nome do canal tem que ser MAF eu estive a tentar essa mudança mudei mas eu não consegui identificar logo assim que mudei na altura eu trouxe o nariz como costumo dizer e não... aguentei até agora mas já não consegui se é para mudar é para mudar e as coisas vão mudar e acho que é para melhor por isso... Pessoal grande abraço estou cheio de pelos dos gatos grande abraço vejo-vos na próxima pausa indie na próxima live stream não se esqueçam está aí o link votem no jogo que vocês querem ver e ajudem o canal become a patreon acho que aquilo é tipo uma subscrição que vocês dão 5 euros, 5 dólares é um cafezinho que vocês pagam aqui ao Tio MAF e eu vejo-vos no próximo vídeo e eu vejo-vos no próximo vídeo